Hoje, a gente vai testar esse carinha aqui, o pré-amplificador da Taeyang, o Q2. Ele é um pré-amplificador aqui para microfones dinâmicos, você vê aqui escrito, deixa eu botar aqui certinho para você ver, Dynamic Passive Microphone Pre-Amplifier, então você vê aqui, amplificador para microfones dinâmicos, ele promete dar aí 28 dB de ganho, limpo, limpo. O que isso quer dizer? Então, você, na prática, normalmente, por exemplo, quem usa o microfone SM7B, precisa de um ganho extra, porque esse microfone é bem quietinho, é bem baixinho, então ele precisa de um ganho extra. Agora, olha aqui, você vê que a minha interface aqui, eu estou na interface MX630 da Taxtar, uma das melhores interfaces que eu já testei até hoje, que eu já usei, na verdade, até hoje, e olha que eu já tive várias, e o que acontece? Você vê que o meu ganho está aqui, está entrando um pouco de ruído, mas você não está ouvindo, porque eu estou com o Crasp ligado, está bom? Mas está entrando aqui, você vê que ela está captando, não passa para você, porque o filtro está ligado ali direto aqui no computador. Então, qual é a ideia? A ideia é que eu possa diminuir o ganho aqui na minha interface, por exemplo, botar na metade aqui, e conseguir o mesmo ganho que eu estou tendo agora, ou seja, ele amplificar o ganho do meu microfone, sem que entre mais ruído, porque quanto mais ganho eu dou aqui, mais ruído entra. Mas é claro que, como eu te falei, eu estou com a vantagem de estar usando o filtro Crasp, então, eu posso fazer o que for aqui, ele vai filtrar bem, você não vai ouvir ruído nenhum. Mas quanto mais eu dou ganho, mais entra ruído. E a ideia é fazer com que você possa diminuir o ganho, no caso desse microfone aqui, e continuar aí com uma pré-amplificação boa. Ou no caso de microfones mais baixinhos, você não precisa, por exemplo, tem interface que você coloca até no último, assim, do ganho, e não consegue, por exemplo, amplificar bem o áudio do microfone. Aí, o que você precisa? Você precisa de uma pré-amplificação. E aí, esse rapazinho aqui vai fazer isso. Ele está custando hoje entre R$70 e R$80 já com o imposto, o que é bem barato, porque esses pré-amplificadores, normalmente, você, por exemplo, Dynamite e tal, se for original, você tem outros aí também, você vai pagar entre R$700 e R$800, até R$1.000 e poucos. Então, assim, entre R$1.000 e poucos ou R$700 e você acabar pagando R$80, assim, é uma diferença gigantesca, né? Aí, você vê aqui, ó, Teian Q2, tá? E aqui atrás, você vê que é um Dynamic Mic Pre-Amplifier, então, amplificador de microfone dinâmico, e 28 dBs e 48 volts. Interessante que você precisa ligar o 48 volts para conseguir isso, tá bom? Então, você vai conectar aqui, mas você precisa ligar o 48 volts para que funcione. Então, aqui já está a minha união dos cabos. O que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui, vou botar na metade e vou ligar o 48 volts. Então, vamos desligar, vamos baixar aqui primeiro. Ah, deixa eu falar antes que eu esqueça. É uma conexão bem simples, tá? É só você tirar o cabo aqui, ó, e aí já vai conectar macho e fêmea, tudo certinho. É uma conexão bem simples, não precisa fazer mais nada e liga o 48 volts na sua interface. Só isso, tá? Vamos lá. Vamos lá. Oi, oi. Ó, você viu que já deu... Olha onde está. Olha onde está agora. Olha isso. Eu não cheguei nem na metade. Deixa eu baixar aqui, ó. Rapaz, é uma... Que pré-amplificação, cara. Olha aqui onde eu estou agora. É como se eu tivesse... É como se eu tivesse passado da metade, na verdade, aqui na minha interface. Mas eu nem passei, eu estou muito menos na metade. Eu estou ao contrário agora. Olha isso. Lembra que na outra, eu estava aqui, ó, mais ou menos. Deixa eu deixar aqui, mais ou menos. Eu estava aqui, mais ou menos. De ganho. Olha a diferença. Olha a diferença de... E aqui no meu OBS, funciona muito... O que é isso? O que é isso? Assim, deu uma pré-amplificação gigantesca mesmo. Gigantesca aqui na interface. Eu precisaria usar ela? Sendo bem honesto, não. Tá? Eu dou essa interface aqui, dá ganho o suficiente para esse microfone. Mas se fosse um SM7B, por exemplo, Estaria fazendo um excelente trabalho, na minha opinião. Excelente trabalho. Porque eu diria que aumentou aí o ganho dessa interface aqui Em, pelo menos, mais de 50%. Mais de 50% de ganho aí. Você está vendo? Então, assim, um aparelho bem simples. Está conectado aqui, ó. Você vai lá, manda ver, liga os seus 48 volts. Então, para você que tem uma interface que, por exemplo, Não tem um ganho tão bom, uma pré-amplificação tão boa, Use esse carinha aqui. Você que tem um microfone que precisa de um ganho maior E a sua interface não consegue alimentá-lo, Não consegue mandar o suficiente para ele, Compre esse carinha aqui. Você que, sei lá, não quer dar tanto ganho na sua interface, Sei lá, compra esse carinha aqui. É barato, R$ 80,00. No máximo, R$ 88,00. No máximo. Então, eu paguei R$ 80,00, R$ 79,00. O link está aqui embaixo, na descrição. Então, assim, realmente, eu recomendo. Eu recomendo. Eu vou fazer um teste meio louco aqui. Vou fazer um teste meio louco aqui, Com essa interface. Cadê essa interface aqui? E esse foi o ponto principal. Essa interface aqui, Não sei se você lembra quando eu fiz a review. O grande problema dessa interface é o ganho dela. Você vai girando aqui, você vai girando, Chega aqui e não dá ganho nenhum. Chega aqui e não dá ganho nenhum. Chega aqui e não dá ganho nenhum. Chega aqui e dá quase 90% de ganho. Do nada, entendeu? Do nada ela faz isso. Assim, é uma interface que faz o que promete, tá? Então, assim, para tocar a música e tal, Uma interface que... Ela faz o que promete. Sim, ela faz o que promete, tá? Então, assim, uma interface barata e faz o que promete. Mas me incomodou um pouquinho essa questão do ganho. Então, vou ver se eu consigo dar uma melhorada Nessa parte do ganho dessa interface Com esse pré-amplificador aqui. Vamos fazer esse teste? Vamos lá. Eu vou cortar o vídeo. Não gosto de cortar, mas eu vou cortar o vídeo Só para conectar essa interface. E aí, vamos ver se a gente consegue dar uma... Um up nessa... Nessa queridinha aqui. Vamos lá. Já volto. Agora, eu estou aqui nessa interface Que é a... Acho que é a UR22. Ela não tem marca, assim. É meio que uma imitação de uma outra imitação. É assim. Tá, mas ela é 24-bit e 192 kHz, tá? Isso fica certinho aqui na interface. Eu estou me ouvindo bem. Mas olha onde está o ganho dessa menina aqui. Está no máximo, praticamente. Olha aqui. Está praticamente aí no máximo. Está entrando muito ruído. Estou ouvindo aqui no monitoramento. Para você não, por causa do Cresp. Mas está entrando muito. E vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada. Porque, olha só. Se eu botar mais... Que assim, só pega na... Aqui, ó. Já ficou... Você viu? Já ficou bem baixo. E eu só modifiquei um pouquinho. Deixa eu botar na metade. Na metade, você não vai ouvir quase nada. Você não vai ouvir quase nada. Eu no monitoramento, na metade, não ouço quase nada. Então, isso aqui está praticamente no máximo. Tá? Praticamente no máximo. Para você poder ouvir alguma coisa. Se for instrumento, um instrumento bem alto... E olha que eu não estou com raizinho... Não, não estava com ele ligado, não. Ele estava desligado, tá? É a mesma coisa no outro canal. Então, assim... Ele fica com... Se você for colocar, por exemplo, um instrumento... Vai ficar tranquilo. Porque um instrumento é bem mais alto. Então, por exemplo, tocar uma guitarra... Alguma outra coisa... Essa interface aqui vai te satisfazer aí tranquilamente. Porque não vai ter esse problema com relação ao microfone. Mas... Para mim, aqui, o microfone... Eu ter que colocar ele quase no máximo. É algo que me incomoda um pouco. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou desligar aqui. E vamos testar colocando... Esse pré-amplificador. Vamos lá. Beleza, 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 beleza. Ó. Agora... Olha aqui onde eu já estou. Pô. Olha a diferença. Se eu botar na metade, ela já fica onde ela estava antes. E se eu colocar na metade aqui... Ela fica onde ela estava antes, que era quase no máximo. Se eu botar no máximo, isso aqui vai explodir agora. Então, assim... Já salvou... Pelo menos na parte de microfone... Esse aparelhinho aqui, ó... Esse dispositivo aqui... Já salva... Essa interface. Já salvou essa interface, na minha opinião. Então, assim... Eu tendo que usar... Eu já baixo aqui. Ó. Pô. Mó a diferença. É uma interface nova, praticamente, agora. É uma interface totalmente diferente. Pelo menos na parte do ganho aqui. Eu vou deixar na metade, porque pelo menos aqui para o monitoramento... Deixa eu ver aqui. É... Tá... Monitoramento... Monitoramento aqui também está no máximo. Mas tá, beleza. Depois eu dou uma ajustada nesse aqui. Mas, assim... É uma outra interface... Com esse... Pre-amplificador aqui. Então, é um equipamento que eu realmente recomendo. Então, se você tem problema de pré-amplificação... Com a sua interface... Como essa daqui tinha, pelo menos para microfone de voz... Instrumento funciona tranquilamente. Mas de voz... Compre esse carinha aqui... Que ele vai dar um jeito... Que é melhor do que você comprar uma outra interface... Porque a interface... Ela funciona normalmente. Você está ouvindo aí... Está com áudio bom. Para mim também aqui está bom. Para ouvir música... Para ouvir qualquer outra coisa... Essa interface aqui... Ela quebra o galho. É uma interface que você paga menos de 300 reais. Então, assim... É... Mas, novamente... Como é uma interface white label... Eu não estou recomendando... Porque, simplesmente... Eu não sei... Com relação à durabilidade dessa interface... Você pode estar usando direto aí... E daqui a pouco ela vai e para. Eu não vi ninguém reclamando sobre isso ainda... Mas... Vai que você dá esse... Esse azar aí. Isso também pode acontecer com interfaces que tem marca... Mas, assim... Entendeu? Eu estou meio que parado de recomendar... Sem marca, tá? Essas interfaces sem marca. Mas, se você quiser comprar ela... O link está aqui embaixo também na descrição... Mas, esse carinha aqui... Esse carinha aqui... O Teian Q2... Eu recomendo. Recomendo mesmo... Porque é um aparelhinho... Muito útil... Para quem precisa... Dar um ganho a mais aí... No microfone. Tá? Salvou essa interface aqui... E... Se eu precisasse de mais ganho em outro microfone... Se tivesse um microfone mais baixo... Como o SM7B... Você não precisa investir num pré-amplificador... Que custa mil reais... Dois mil reais... Você pode comprar um que custa oitenta reais... Entendeu? Então, assim... Vale muito a pena... Na minha opinião. Beleza? Então, vai receber cinco estrelinhas minha... Lá na AliExpress. É isso. Se você gostou desse vídeo aí... Não esquece que a gente vai ter a batalha das interfaces... Então, a gente vai comparar aqui... Essa minha... Interface aqui... Que é a minha favorita... Tá? Que está... MX630... Tá? Que é uma das melhores interfaces que eu já testei até hoje... Essa carinha aqui... A gente vai testar uma outra... Que tem me surpreendido muito... Essa interface aqui é muito pesada, cara. Caramba! Olha isso. É... Também que é a UK, né? O R22MK... Pelo menos é esse que está escrito na caixa... E aí, a gente vai testar... Também comparar... Com a da Depushen... Tá? A gente vai falar só de... Os pontos positivos e os pontos negativos... E a gente vai... Comparar também com... Uma plaquinha de som... Que é básica... Que é... Aí... Praticamente a mesma coisa aí da... 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 Da Fyfine... E tal... Mas ela tem alguns pontos positivos... E alguns pontos negativos... Para a gente comparar ela com a da Fyfine... Eu vou esperar só chegar a minha outra... Que é... Para a gente comparar com a da Fyfine mesmo... E... Aí a gente vai ter aqui... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Interface... Seis interfaces aí... Para poder testar... Aqui... Tudo junto, tá? Está até empurado aqui... A gente vai poder testar aí... Tudo junto... Então não perde essa batalha das interfaces não... Porque vai te ajudar... Bastante, tá? Eu vou te informar sobre cada característica delas aqui... Qual que é melhor... O que é isso... O que é bom em uma... O que é ruim em outra, tá? Então vale muito a pena... Você assistir esse vídeo aí... Tá legal? Então é isso... É... Teiyang Q2... Recomendo... Vale muito a pena... Link aqui embaixo... Aproveita lá... Promoção... Você vai pagar aí... Menos de 80 reais... Nesse aparelhinho... Que vai te ajudar... Bastante... É isso... Um abraço... Fui... E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri